Salve, salve! Chega mais que a tua dose diária de boa música, tu encontra aqui na TVE. Seguimos até as 7 da noite, vale lembrar que tu pode participar do programa com a gente ao vivo. É só mandar o teu recado com a hashtag RadarTVE no Facebook ou no Twitter. Daqui a pouco tem uma reportagem sobre um projeto que está arrecadando bicicletas para doações de Natal. Se tu tem uma bici parada, fica ligado que tu pode dar uma baita ajuda. Hoje também tem o quadro Seleção te mostrando cinco bandas que tocam pelas ruas do Brasil e fazendo som ao vivo aqui no nosso estúdio de São Paulo, o grande grupo Viajante. Música 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 Eu queria um teto, mas não tem condição. Música Música Eu queria um teto, mas só tem construção. Música Pegarão o espaço e transformaram em habitação, cadê o meu mato, me deixaram na mão, vou queimar a cidade e transformar tudo em plantação. Música Música Eu queria um teto, mas não tem condição, não, 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 não tenho dinheiro, não tenho emprego, nem educação. Música Cadê o meu teto, cadê o meu teto, cadê o meu teto, me deixaram na mão, vou entrar nesse prédio e transformar tudo em ocupação. Música 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 Muito bom, esse é o grande grupo viajante, galera, sejam bem-vindos ao Radar. Música É, acho que foi a primeira viagem longa mesmo da Kombi, né, que faz pouco tempo que a gente comprou e foi uma aventura pra galera. Eu vim de avião porque eu tô grávida, então foi um pouco melhorzinho, assim, mas a galera furou o pneu no caminho, já tem história pra contar da primeira viagem. Faz parte, a galera tá trazendo aqui o mais novo trabalho deles, ó, se puder pegar aqui, Xandão, o caminho é o mar, tem um Ganesha aqui de mão dadas com uma Iemanjá, arte do Pedro Gutierrez, é isso? É isso mesmo. Pedro Gutierrez que é aqui de Porto Alegre, um grande artista que mora em São Paulo agora, mas fez essa arte do disco que a gente tem muito carinho. E tem gente, tem gente que é daqui também no grupo, não tem? O baixista e o tecladista. Eu acho que eu já vi vocês por aqui, vocês já passaram por aqui, né? Qual é a banda de vocês? A gente veio inclusive com o Pedro Gutierrez, com a Rocartê, né? Com a Rocartê. A última vez foi em 2013, acho que foram três vezes de Rocartê aqui na TVE, aí eu já aproveito pra agradecer mais uma vez esse espaço, que a TVE é sempre abrindo espaço no radar pra nós, né? E agora foi mais fácil. Tá certo. Ele trocou de microfone ali. Não, é normal, não sai aqui no retorno, mas tá saindo lá. Tá saindo lá. Tá saindo lá. Com a FM Cultura, com o próprio radar, então eu queria agradecer vocês e lamentar o que é todo esse momento que tá acontecendo aqui na Fundação. Tá certo. Esse programa aqui tem 25 anos, ano que vem faz 25 anos o radar, então muita gente aqui, né? Que tá aqui hoje, que trabalha aqui com a gente. Acredito que essa menina aqui, como é o teu nome? Quantos anos tu tem, Larissa? 21 anos pra te ver, o radar a gente tá aqui antes, Larissa. Larissa não tinha nem nascido ainda. Vamos pedir, vamos chamar o VT. A galera vai ficar aqui com a gente, nosso programa hoje vai até as sete da noite. E agora, um grupo de voluntários da oficina comunitária tá arrecadando bicicletas usadas pra doação de Natal. A repórter Patrícia Salvadori foi conhecer um pouco dessa campanha super do bem. Confere aí. Muita gente tem uma bicicleta que tá num canto há um tempão, enferrujando ou apenas juntando pó. E falando sério, não vai mais ser usada. Mas no coletivo oficina comunitária, voluntários arrecadam, consertam e vão encaminhar as magrelas. As diários de tamanho 16 e 18 têm a preferência. A bici usada que tu não quer mais vai fazer uma criança feliz nesse Natal. A campanha tá funcionando assim. Foi uma ideia de várias pessoas que se juntaram no mesmo propósito pra então arrecadar as bicicletas pras crianças no Natal. São crianças que provêm de famílias que não têm renda, né? Então, a gente sempre gostou de ter bicicleta desde criança. Então, a ideia é também oportunizar essas crianças de terem essa mesma, enfim, né? Essa autonomia, liberdade. Sempre quis ter uma na infância e cheguei a ter só aos 20 anos. Não pude, assim, sentir o quão bom é. Mas, pela minha vontade de adquirir uma quando eu era criança, eu acredito que seja bem importante pra criança viver a sua infância e se divertir. E andar pelas ruas e não ficar no videogame, enfim, em contato com a natureza. A lista das crianças só aumenta e das doações também. Até o começo da semana, o grupo já havia conseguido 46 bicicletas. Coleto informação de pessoas que estão afim de participar de alguma forma. Então, tem gente assim, ah, eu quero participar com o transporte. Então, ele vai lá, né? Aí o outro diz, ah, eu tenho tantas bicicletas. Então, a gente faz o link, né? O contato entre as pessoas que têm a bicicleta e a pessoa que pode transportar, traz até aqui. Daí tem a galera voluntária da mecânica. Então, tá funcionando como uma rede, assim, uma grande rede de interdependência. Cada um oferecendo o que pode. Primeira vez que tu tira a rodinha da bicicleta, que tu sente aquelas... Tem aquela sensação da autonomia, né? Da liberdade, tipo, pá, eu tô indo sem rodinha. Então, a gente acredita que a bicicleta, ela seja uma forma de preservação do meio ambiente, da saúde pessoal, né? E da questão da autonomia, da liberdade de escolhas, né? De cada um. Então, é da mobilidade urbana, né? Então, a gente, com essa crença, a gente tá querendo oferecer isso pras crianças também. A bicicleta, fora que a bicicleta, eu acho que tem um aspecto lúdico da coisa. Ela te, talvez, ensine que a bicicleta em si é um meio de transporte também, além de ser um simples brinquedo. Talvez, quando essa criança cresça, no futuro, ela possa vir a perceber a bicicleta como uma alternativa, né? Para uma cidade onde o transporte é complicado. Tem um aspecto que vai além do simples brinquedo, da simples brincadeira de criança. Todo mundo pode ajudar doando as bikes nos vários pontos de coleta, ou então peças e valores para a compra de materiais. Também ativando um ponto de doação ou sendo voluntário para ajudar na reforma e na entrega das bices. A mobilidade urbana sustentável é cada vez mais uma tendência para as próximas gerações. Bicicletas chegam em vários estados, né? Tem umas que chegam mais completas, outras que chegam só pedindo uma pequena regulagem, e outras sem pneu, sem freios, praticamente só o quadro, sem nada. E aí, são nessas é que a gente tem que investir em peças e trabalhar mais nelas. E dia 18, como é que vai funcionar o Vamos Dali no Velódromo? Então, aí vem a parte divertida, que daí a gente vai ter algumas pessoas que estão a fim de participar correndo, né? Porque o Velódromo é uma pista de corrida. Então, pessoas do tamanho da gente, nós adultos, vamos correr com as bicicletinhas já prontas. Até para chamar atenção, de repente lá vai ter mais gente doando. E no dia 20 em diante, 20, 24, a gente pretende entregar em mãos as crianças que a gente já tem cadastradas. E no dia 20 em diante, 20, 24, a gente vai ter mais gente doando. E no dia 20 em diante, 20, 24, a gente vai ter mais gente doando. E no dia 20 em diante, 20, 24, a gente vai ter mais gente doando. Na cúmplica! E no dia 21 em diante, 21 em diante. 5, 4, 6, 8, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 2, 1, 2. Música 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 La Cúbia Música Abarrou! Abajo! Música Arriba! Música Radar de volta e nem só de casas de shows vivem as bandas. Muitas optam por mostrar o seu trabalho na rua, assim como o grande grupo viajante também faz isso muitas vezes. Confere aí no nosso quadro Seleção. Música Levar a música para um público diferente todos os dias. É isso que buscam algumas das bandas que fazem as ruas de palco. Além de aproximar os artistas do seu público, as apresentações ao ar livre também quebram o ritmo apressado das grandes cidades. Música É o caso do grupo 3 do Rio de Janeiro, o primeiro nome do nosso Seleção de hoje. O quinteto foi formado em 2013 e realiza shows no centro da cidade e em praias da Zona Sul. O som da banda mistura o rock com traços de jazz e reggae. Te liga só! O segundo nome que pinta por aqui é o da banda gaúcha radicada em São Paulo, Picanha de Chernobyl. O trio já tem três álbuns lançados, entre eles o conto, a selva e o fim, que saiu em 2016. Nos últimos anos, boa parte desse repertório vem sendo apresentado pelas ruas da capital paulista. Segundo a banda, as contribuições recebidas da galera que curte o som nas calçadas é que tem permitido aos músicos viver da música. Música Outra banda que faz dos espaços públicos o seu palco é a Mustachios Apaches de São Paulo. O grupo que também se apresenta em festivais e projetos independentes surgiu há quatro anos com a proposta de tocar exclusivamente nas ruas. A banda já tem um compacto e dois discos lançados. No mais recente deles, Times Monkey, tu pode conferir uma versão mais elétrica da banda folk. A gaúcha som central é o quarto nome do Seleção de hoje. A banda de reggae, que normalmente se apresenta na Rua da Praia, no centro de Porto Alegre, também costuma fazer apresentações na Redenção nos fins de semana. Além da contribuição para os músicos, a Som Central também promove ações para arrecadação de brinquedos para doação. Demais, né? Música E para fechar a nossa lista, tem outra banda gaúcha. É a Cartas na Rua, que também circula pela Redenção aos fins de semana. Com uma formação em quarteto e arranjo de vozes no estilo bluegrass, a banda mistura o rock com folk, blues e o caos. Música E aí, curtiu nossa lista? Vale a pena ficar ligado nas ruas da tua cidade. Certamente tem muita música boa por aí. Música Tá aí, esse foi o nosso quadro Seleção, trazendo cinco bandas que tocam pelas ruas, né? Tem um site muito legal que foi criado por um jornalista aqui do Rio Grande do Sul, que se chama Daniel Baqueri. Ele criou o Street Music Map, que mapeia todas as bandas que ele vai passando. As pessoas vão se adicionando também nesse grande portal, né? Porque é para mapear as bandas que tocam pela rua em todo o globo terrestre. Foi criação de um cara aqui do Sul, Daniel Baqueri. Vocês conhecem o Street Music Map? Grande amigo nosso, queria mandar um abraço para ele até, para o Daniel. Grande parceiro nosso, sempre que tem uma oportunidade, ele nos chama para tocar. Que legal. E é muito massa. A gente apareceu no Street Music Map, ele faz micro vídeos das bandas de rua. E depois acabou se expandindo, várias pessoas no mundo fazendo e alimentando esse canal que ele criou. E colaborando, né? E vocês têm tocado pela rua também lá em São Paulo e por onde vocês passam? É, na verdade o nosso foco principal é tocar na rua, né? A gente começou em 2015 tocando na rua e em 2016 a gente conseguiu meio que se estruturar melhor assim, para levar esse show completo para a rua. A gente começou com menos pessoas na rua e agora conseguiu em 2016 se estruturar para tocar na rua. A gente toca todo domingo com raras exceções de como é essa turnê aqui para o Sul. Não estamos tocando na rua, mas a gente toca todo domingo na rua, principalmente na Avenida Paulista. Sim, que agora aos domingos está liberado, né? Exatamente. Para o pessoal poder aproveitar também. Exato. E vários amigos aí passando no VT, bem legal o Picanha de Chernobyl. Sim. São grandes amigos, grande parceiro. Que legal. E agora vocês seguem em turnê aqui pelo Sul, vão tocar quinta-feira na Casa Paralela em Caxias. Alô, pessoal de Caxias. Olha aí, está aparecendo na tela. E na sexta-feira no Leixiguana aqui em Gravataí. Exatamente. A gente faria uma data em Florianópolis, mas acabou acontecendo uma tragédia lá, passou um ciclone. Na semana passada teve um ciclone bem forte lá. Exato. Acabou cancelando, mas galera de Floripa, a gente vai voltar para cá logo menos. E vamos fazer Floripa com certeza. Legal. No verão, né? Floripa. De preferência. A Praia do Rosa ali, Garopaba. Para quem não conhece. Olha, ficou um bom convite aí, galera. Agradecer a presença de vocês. Muito obrigado, tá? Para vocês terem vindo aqui participar do nosso programa. E sintam-se em casa assim que estiver por aqui. Obrigada. A gente que agradece. É um prazer estar aqui. Legal, legal, legal. Essa foi a galera. O grande grupo viajante que segue viagem. Agora vai para a Gravataí e depois para... Aliás, para Caxias e depois para a Gravataí. Beleza? A gente volta a se falar amanhã às 6h30 ao vivo aqui pela TVE. Nossa reprise hoje às 11h30 da noite. Beleza? Tchau, tchau. Fiquem com o grande grupo viajante. Sinta a energia da pimenta. Mexe com teu corpo, te movimenta. Sinta esse cheiro, malagueta. Que arde na boca, é porreta. Sinta a energia da pimenta. Mexe com teu corpo, te movimenta. Sinta esse cheiro, malagueta. Que arde na boca, é porreta. Deixa ela dançar. Deixa ela dançar. Deixa ela dançar. Deixa ela dançar. Sinta a energia, mexe com teu corpo. Sinta esse cheiro que te movimenta. Sinta a energia, mexe com teu corpo. Sinta esse cheiro que te movimenta. Sinta a energia, mexe com teu corpo. Sinta esse cheiro que te movimenta. Sinta a energia, mexe com teu corpo. Sinta esse cheiro que te movimenta. Sinta a energia, mexe com teu corpo. Sinta esse cheiro que te movimenta. Sinta esse cheiro que te movimenta. Música Deixa ela livre pra ser, pra sentir, pra dizer, pra calar, pra gostar Livre pra mover seu corpo, sua mente, sua alma, sem ninguém tocar Toca o tambor, toca o bonde, mas no corpo dela, só se ela deixar Tem que respeitar as mina e as mona na rua, na pista ou no bar Deixa ela dançar Deixa ela dançar Deixa ela dançar Deixa ela dançar Energia da pimenta Mexe com teu corpo, te movimenta Sinta esse cheiro, malagueta Que arde na boca, é porreta Sinta a energia da pimenta Mexe com teu corpo, te movimenta Sinta esse cheiro, malagueta Que arde na boca, é porreta Deixa ela dançar Energia da pimenta Mexe com teu corpo Deixa ela dançar Deixa ela dançar Energia da pimenta Mexe com teu corpo Com quem você bigla Dois conversations Obrigado.